Olá, tudo bem? Namastê, seja bem-vindo, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um problema paradigmático na nossa relação com o mercado, com a vida e com o mundo, que é a nossa obsessão com os resultados. E como isso precisa ser mudado para a gente poder progredir, para a gente poder encontrar paz e felicidade. A gente sempre retoma aquele tema da Bhagavad Gita. Olha só, Krishna e Arjuna aqui, para lembrar vocês do que se trata. Quando o Sri Krishna diz a Arjuna, seu discípulo, Arjuna, faça o melhor que você puder em cada uma das atitudes e ações que chegarem às suas mãos, mas lembre-se de que o resultado das tuas ações, os frutos das tuas ações não te pertencem. Quer dizer, não importa o quanto você vai fazer bem a preparação e execução de um trabalho, se vai dar certo ou não, não depende só de você. A questão aqui é, se é tão alheio à nossa vontade, à nossa escolha, ao nosso jeito de fazer as coisas, o que nos resta é fazer muito bem. E apreciar não o resultado, mas o caminho. A lógica do mercado fica cobrando a gente de resultados, de entrega de resultados, entrega. E é claro, porque uma sociedade de consumo depende de produto. E a gente começa a tratar tudo como produto, né? Uma consulta num psicólogo é um produto que a gente resolve precificar. O ensinamento de um mestre a gente compara e resolve dizer qual é melhor, qual é pior. Tudo é a lógica da comparação da competição, tudo é a lógica do resultado. Mas tem coisa que você não mede por resultado evidente. Tem coisa que não é tão rápida e nem fácil de você mensurar. Tem coisas que você precisa apreciar no desenvolver da atividade. Conforme você vai executando as coisas e se transformando com elas. E isso quando se trata de um líder, por exemplo, de um gestor, é fundamental que ele saiba incentivar a sua equipe, não só a mirar no resultado, mas que cada etapa do processo seja feita com carinho e com esmero. Aí o resultado excelente vem naturalmente. Se você só foca no resultado, é claro que vai haver lacunas, é claro que vai haver gaps, vai haver espaços vazios. Porque você está indo com tanta velocidade para o fim, que entre o começo e o fim, aquele espaço gigante intermediário da estrada que se percorre é feito de maneira desmanzelada, é feito de qualquer forma, é feito de forma displicente. Se a gente conseguir reestruturar esse paradigma, essa lógica, de que a gente vive pelo resultado e trocar isso por a gente vive pela apreciação do viver em cada coisa, ah, sim, dá para fazer muita diferença na vida de quem está à nossa volta, na nossa própria vida e na estrutura do mundo e dos nossos tempos. Até nosso próximo encontro. Namaste. Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. A revolução de si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Até nosso próximo encontro. Namastê. E aí E aí E aí